Pessoal, boa tarde. Bom, vamos respeitar a todos que chegaram no horário, já temos uma turma aqui com a gente, nesse webinar do SISB. Sou a Alessandra, diretora do SISB, está sendo gravado, depois vai estar disponível no YouTube. Bem-vindos ao nosso 13º Encontro Anual, começou a semana passada, vai até a semana que vem, no final vou mostrar uma agendinha com vocês. Esse é mais um evento que a gente tem como objetivo conectar pessoas, mostrar muita colaboração Brasil-Sueça, divulgar oportunidades, sem dúvida nenhuma fomentar a inovação. Bom, esse é o nosso webinar sobre o programa CNPQS do SISAB. Hoje eu tenho algumas histórias de sucesso para compartilhar com vocês e também falar um pouquinho sobre a nona chamada e o tronodrama dela no final. Deixa eu falar um pouquinho do SISB. Primeiro vamos combinar uma coisa, eu faço a apresentação, depois vocês perguntam no final, tá? Acho que fica melhor para todo mundo, se vocês quiserem, podem colocar no chat, eu vou lendo e dá tudo certo. Bom, deixa eu falar aqui sobre o SISB. Bom, nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, focada em implementar pesquisa, tecnologia e parcerias em inovação. Fomos fundados em maio de 2011, estamos em São Paulo, consideramos que a organização, ela é muito simples, ágil e limpa, né? Somos três funcionários, dois ou três consultores aqui nos apoiando e trabalhamos bem no conceito da hélice tripla. Bom, como associação, eu preciso falar quem são nossos associados, né? Aqui do lado esquerdo, várias empresas, grandes empresas não só da Suécia, mas do Brasil também, Saab, Scania, Vale, Suzano, Ericsson, quem mais? Volvo, estão aqui com a gente, várias universidades, grandes parceiros dessas empresas suecas, tá? Katagalli, Schopen, Schalmers, Lundi, hoje em dia tem Karolinska, Instituto da Área de Saúde, por aí vai. Do lado direito são nossos inúmeros parceiros, na Suécia e no Brasil, sem eles não seria possível a gente realizar tantas atividades, tantas iniciativas, a CNPq é um dos principais, com certeza. Bom, o que nós fazemos? Nós criamos um ambiente que estimula a colaboração, conectamos pessoas e atores do Brasil e da Suécia por meio de eventos, reuniões, no Meet e André de Exemplo, tá? Atraímos muitas ideias de projetos que podem ser de interesse dos nossos associados, o programa de bolsas é um exemplo, vocês vão ver isso claramente. Achamos oportunidades de financiamento para projetos conjuntos bilaterais, para os nossos associados, tá? Facilitamos corporate inventory nas duas direções, ou seja, startups suecas com corporações brasileiras, startups brasileiras com corporações suecas na Suécia, tá? A gente tem um programa para isso. Também promovemos programas de imersão ou missões na Suécia, semana passada eu estava na Suécia com uma missão, uma delegação de pesquisadores de IA, foi um grande prazer aí, minha décima missão pelo SISB, tá? E disseminamos oportunidades. Hoje aqui um exemplo, né? Tem bastante oportunidade aí para vocês. Ou seja, somos um facilitador aí da cooperação Brasil-Suécia em diversas áreas. Bom, vou falar sobre o nosso programa CNPq CISI Sabe. Foi um programa criado, né? Para fomentar a colaboração indústria-academia entre os dois países, né? Com foco em inovação industrial, tá? O primeiro acordo, né? Foi lá em 2012, no âmbito do Ciências Sem Fronteiras. Antes disso, talvez, deixa eu falar que o CNPq e o CISI tem um acordo de parceria guarda-chuva, né? Bem amplo. E debaixo desse acordo, nós assinamos um plano de trabalho específico, não é um acordo. CNPq CISI Sabe, lá em 2012. Naquele tempo, foram um acordo, diziam, eram 100 bolsas, né? De quatro categorias diferentes, focada em pós-graduação, um ano na Suécia. Ali a gente tem uma fotinha, uma fotinha do primeiro acordo. Ciências Sem Fronteiras terminou em 2017, renovamos o acordo em 2018, com uma oferta de 50 bolsas. Aí já bem mais específico, em duas categorias, pós-graduação, pós-doc é o Sanduíche, um ano na Suécia, potencialmente sendo renovado, dependendo das condições. E a gente colocou no acordo um mecanismo inovador para todos esses parceiros, que é Travel Dance, financiar uma semana na Suécia para pesquisadores ou startups. Tá bom? O acordo estava terminando em 2023, mas nós já assinamos uma renovação dele com mais 50 bolsas no ano passado, em novembro, tá? Então, geralmente, é uma chamada por ano, oferta de 10 bolsas, e também tem uma ou duas chamadas menores para oferecer viagem de uma semana, né? Custear a viagem de uma semana de pesquisadores à Suécia, tá? Aqui vocês têm umas fotinhos. O que é legal sobre esse programa? Já foram oito chamadas conjuntas, até então, tá? Quase 500 aplicações, tivemos 67 projetos aprovados, por diversas maneiras, alguns não foram para a Suécia, na época da pandemia, isso foi bem claro, né? Que foi a quinta chamada, tá? Só dois conseguiram ir para a Suécia, então foram 61, realmente, que assumiram as bolsas, 25 sanduíches e 36 pós-doc. A próxima turma já tem um que foi, do oitava chamada, os outros vão todos em janeiro, tá? São nove, tá? O que é interessante? A origem deles no Brasil, tá? Eles são de 23 diferentes universidades no Brasil. Ali vocês dão uma olhada no mapa do Brasil, tem muita gente não só do Sul e do Sudeste, tem do Nordeste, no Norte também tem do Pará, tá? Muito interessante, e Brasília, né? O NB, que ali tá, não tá no DF, mas é no DF, tá? O NB que a gente já teve, três pesquisadores que foram na Suécia. Então é muito interessante como a gente conseguiu conectar, dar um pouco de pluralidade, diversidade, em diferentes universidades aí, conectadas com a Suécia. Na Suécia, a instituição Rolsch, foram nove diferentes universidades ou institutos, tá? O Atreo aqui, que são dois institutos hoje em dia, eles chamam RISE, tá? Que receberam, né? Esses pesquisadores. O projeto é em parceria com o Rolsch, que tem que ser uma universidade, juntamente com a Saab, que faz toda uma supervisão, né? Desse projeto. Desse projeto. Pra eleger aí, a gente saber um pouquinho dos casos de sucesso, o NB fez uma pergunta, né? Bom, o programa fez dez anos, onde estão esses pesquisadores hoje? Quais são os casos de sucesso? O que aconteceram com ele? Bom, fizemos uma pesquisa muito rápida no mês de junho, com um apoio aí do CNPq da Saab, o Flávio Velami tá aqui com a gente, nos ajudou muito nas perguntas, na análise, nas respostas, e aqui a gente tem alguns números, tá? A gente queria entender com essa pesquisa os resultados, o impacto do programa, afinal, estava há mais de dez anos. A gente queria entender os efeitos e a evidência de spillovers, os transbordamentos, e também o impacto na carreira dos pesquisadores que foram, tá? Bom, de todo esse universo de meia a um, que foram aprovados, assumiram bolsas, nós focamos em 44, que é o pessoal da primeira e da sexta chamada, que já tinham retornado ao Brasil, tá? O primeiro desafio foi conseguir fazer o... atualizar os contatos, conseguimos atualizar os contatos de 42, mandamos a pesquisa, tá? Tivemos 26 respostas, foi uma pesquisa bem rápida, 15 dias, ou seja, 67% de respostas, tá? A gente tá muito feliz com isso. Sem dúvida nenhuma, vamos aos nossos achados. Um específico número de artigos e presença em conferências, eles relataram. A maioria afirmou que foi muito importante o programa na questão de treinamento, né? De formação dos pesquisadores, sem dúvida nenhuma. Muitos pesquisadores que, quando foram, estavam num momento, assim, de início de carreira, eram jovens pesquisadores. Vários fazendo sanduíche, ou já um pós-doc, mas muitos ainda não eram professores em universidades públicas, pública, por exemplo, tá? A gente tem evidências de patentes. Duas, tá? Que eles relataram. Uma companhia, né? Uma startup foi triada como um spin-off de um dos projetos. A gente ficou super feliz com esse relato, tá? 80% deles confirmaram pra gente que ainda tem relacionamentos com os grupos, né? Que eles tiveram contatos quando eles estiveram na Suécia. Então, a gente tá falando sobre continuidade, formação de rede, o que é muito importante, que é um dos objetivos do programa, tá? E 57% afirmaram que continuaram o projeto que eles realizaram na Suécia com os grupos de pesquisas suecos após o retorno do Brasil, o que é uma excelente notícia, né? Não houve uma desconexão total, tá? E aí que a gente fala muito sobre os efeitos, né? E sobre o potenciais transbordamentos dos spillovers. Bom, lá no nosso estudo completo, nós elegemos nove histórias de sucesso. Hoje eu vou mostrar pra vocês seis, viu, Flávio? Essas são as principais. Depois você faz o seu comentário aí sobre tudo que a gente relatou. Deixa eu falar sobre os quadrinhos, aí você fala um pouquinho. Bom, vou falar primeiro da professora Emília Villani, lá da primeira chamada, tá? Ela é o principal ponto de contato, né? O focal point da Cooperação Brasil-Suécia na aeronáutica. Ela fez em 2012, antes da Suécia ser escolhida como fornecedor, né? Do caça, do dripping. A gente diz que a Emília fez a pós-graduação, o pós-doc na Schalmers, no lugar certo, tá? Ela publicou alguns artigos da pesquisa dela e também outros mais relacionados à cooperação. Ela relata isso. já participou em diversos projetos bilaterais de FINEP e Vinova. Hoje em dia, ela lidera um projeto HMI, que é o Human Machine Interaction no ITA, tá? Que é um grande projeto aí da cooperação Brasil-Suécia, que já está indo para a terceira fase, tá? Ela também é um focal point para coordenar o workshop Brasil-Suécia na aeronáutica, que teve a 12ª edição na semana passada. Logo mais, acho que na semana que vem, já vai estar no nosso canal do YouTube, que ele foi gravado. Também é responsável pela implementação de cátedras do SISB da SAB lá no ITA, tá? É uma das fundadoras da Rede Barinete, que tem parceria com um centro de pesquisa na SOS, chamado SARC, tá? Entre outras inúmeras atividades. Sem dúvida nenhuma, tem muitos efeitos na Emília, né? Como pessoa, hoje em dia, ela é a responsável pela reitora de pesquisa do ITA, está num outro momento de carreira, e muitos transbordamentos para outras áreas, tá? O Renato Machado, é o que eu posso te dizer, ele foi no momento que ele era um pesquisador jovem na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje em dia, ele está no ITA, num outro momento, liderando um grande grupo de pesquisa na área de radar, e que já teve muita colaboração e uma grande mobilidade entre pesquisadores da Federal de Santa Maria, do ITA e a BTH na Suécia, tá? Foram, já teve cinco projetos aprovados nessa cooperação na área de radar SAR, tá? E ele fala muito bem que foi um momento de virada na carreira dele, ele ter ido para a Suécia, tá? Então, é bem um caso, assim, com testemunho de pessoal, tá? Da quarta chamada, a gente tem o professor Danilo, da Federal do ABC, tá? Ele também era bem jovem, lá, início de carreira, acho que ele tinha, estava três anos só na Federal do ABC, quando ele foi, ele é da quarta chamada, já teve muitos artigos publicados, vários projetos financiados pela Inova, FINEP, FAPESP, tá? No âmbito dessa cooperação, já coordenou alguns objetos, alguns workshops com a gente na área de nanomateriais e hidrafeno, e ele tem algumas colaborações em curso e posto de expandir isso, tá? Então, ele fez o pós-doto na Chalmers, hoje em dia ele tem colaboração com a Chalmers, com a Linshopping, com a Saab, com uma pequena empresa, que mais? Com uma startup ele também já teve, ele trabalha junto numa agenda que não é a agenda da aeronáutica, a gente fala que é a agenda de hidrafeno, na Suécia chama Cildrafeno, tá? E que tem, pode potenciar uma aplicação não só na aerótica, mas, por exemplo, na área de automobilística, por isso que a gente fala que tem um potencial muito grande de spillover, né? A mesma tecnologia aplicada a diferentes setores, tá? Eu acho que ele é um grande caso e ele ainda relata pra gente que um dos motivos da Federal do ABC, o departamento dele, ter sido uma unidade em Brapi, foi essa experiência internacional que ele tinha de colaboração já com os atores suecos, tá? Vamos lá, aos próximos. Professor Luiz Gonzaga, que já está aposentado do ITA, tá? Mas ele foi pra Suécia na quarta chamada, muito legal, ele implementou assim que ele voltou uma E, um laboratório, né, de fatores humanos lá no ITA, que foi integrado a um projeto de simulação lá, o CIVOR, que é em parceria com a Embraer. A Emília, hoje em dia, toma conta desse laboratório, tá? E o próximo passo desse laboratório foi se tornar um centro de engenharia da FAPESP, ITA Embraer FAPESP, chamado Fly Movie, que foi inaugurado, acho que no primeiro semestre, tá? Então já teve muitos efeitos, tá? E tudo isso, como a gente diz, é em relação àquela primeira ideia de projeto, o laboratório que ele montou, aquele primeiro ponto e que depois foi se integrando, tá? Hoje em dia, ele é o pesquisador-chefe de um instituto SENAI, na área de laser, lá em Santa Catarina, e aí a gente conclui muitos efeitos em relação ao projeto dele, na carreira dele, e potencial spillover, porque hoje em dia tem uma chamada Vinóvel Embrapia Aberta, né, ele tem muita experiência de Suécia, conhece muita gente, conhece o nosso ecossistema, a gente espera que venham muitos novos projetos em outras áreas, né, mais focadas em indústria, indústria 4.0, por exemplo, tá? A partir da experiência dele da Suécia. A próxima é a Bruna, uma pesquisadora jovem, tá? Ela foi da Sexta Chamada, é muito interessante, ela fez sanduíche na Suécia, na BTH, com uma bolsa da CAPS, aí voltou para o Brasil, continuou com o grupo dela em pesquisa, e foi fazer pós-doc com a gente, uma bolsa nossa, na área de SAR, né, ela é uma estatística, e ela ficou três meses lá, e ela foi contratada. Hoje em dia ela mora na Suécia, tá? Tá na BTH, totalmente integrada lá, fazendo pesquisa, tanto com o Saab, que tem uma colaboração muito grande ali com aquele grupo, acho que nós já tivemos cinco pesquisadores do nosso programa que foram, o Renato é um deles, tá? Nessa mesma universidade, com o professor Matz Peterson, que é um top na área de radar na Europa, tá? A Bruna tá lá, e é muito legal que eu acho que ela pode intensificar e estreitar essa colaboração bilateral, tá? O último que eu queria contar aqui para vocês é o Fábio Verde, da Sexta Chamada, já teve artigo publicado, foi em conferência na Europa, teve uma patente publicada, também, né, depositada, não publicada ainda, e teve um artigo publicado no SIGMET, né, e ele relata mesmo que é um dos mais concorridos conferências na área de ciências da computação, dele foi aprovado, ele continua a colaboração com a KTH, outro dia um pesquisador dele com Bolsa CNPq foi lá dar continuidade, e também ele, interessante que ele expandiu aí para outras universidades, né, ele fala da Federal de Uberaba e o FSU de Minas, né, ou seja, acho que o highlight aí é expandir a rede bilateral. Flávio, seus comentários do nosso resumo das nossas histórias de sucesso, por favor. É, Alessandra, queria comentar, né, que pela visão do CNPq, né, já faz um bom tempo aí, já tem mais de 10 anos que a gente trabalha, e é interessante, na perspectiva um pouco histórica, como que a gente foi, digamos, reajustando, atualizando algumas questões do programa, vendo o que funcionava melhor e teve um progresso nisso, teve uma evolução. A relação do Brasil com a Suécia em Ciência e Tecnologia tem umas peculiaridades, né, tem uma base institucional muito forte, tem um arranjo que está bem construído, tem muito grupo de trabalho em vários temas trabalhando, mas o tema aeronáutico é uma questão de destaque e que acaba, pelas demandas tecnológicas do tema, gera muito interesse e desenvolvimento, né, há muitos desafios tecnológicos que surgem de diversos tópicos de materiais, combustíveis, de aviônica, de questão de sensores, assim, muito ampla a gama de necessidades que eles têm e acho que a gente conseguiu atrair muita gente muito boa e que conseguiu desenvolver muito bem, até pelo formato que a gente acaba induzindo, né, no próprio programa, de ter uma relação não só com a universidade, mas com empresas, com um TRL relativamente alto para doutorado, pós-doutorado, a gente consegue induzir algumas pesquisas muito interessantes e com resultados de longo prazo, até difícil a gente acompanhar, até agradeço muito o esforço da Alessandra de tentar fazer essa parte dessa avaliação que é sempre difícil e que até a gente tem toda uma crítica que dentro do CNPq nem sempre é tão sistematizado, talvez pelo tamanho do programa com o SISB, que é um pouco menos de bolsista, a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais apurado, mas foi muito rico, muito interessante participar disso, então é algo que a gente vê muito proveito, muitas questões que a gente acaba discutindo como formulação de política pública, de formato, de chamada, do que a gente experimentou no SISB, a gente acabou às vezes incorporando em outras ações, isso é bem interessante, a gente está para lançar uma outra chamada que acabou capturando algumas questões que a gente tinha experimentado na chamada do SISB, e viu que funcionava, então é muito bom e a gente espera conseguir progredir nisso e acabou que nesse contexto de Covid, de restrições, ao mesmo tempo abriu-se portas para meios de colaboração um pouco diversos, a gente percebeu muitos projetos que acabaram em algumas fases andando de forma remota, com a interação entre os pesquisadores brasileiros e suecos, avançando em alguns períodos de uma forma sem a interação presencial, mas que depois eles encaixaram na agenda um cronograma, então também é uma situação bem interessante que aconteceu e que às vezes a gente está aprendendo a lidar com algumas circunstâncias dessas, o meu colega Henrique também está trabalhando comigo, acho que está por aqui, mas eu não sei se ele está sabendo que ele está na reunião, porque eu acho que ele está transitando um pouco aqui a câmera dele, então a gente está incorporando mais gente aqui para conhecer também a iniciativa do CNPQ-SISB e também ir trabalhar e seguir avançando, então eu agradeço e são alguns realmente dos exemplos, a gente tem outros, a gente acabou, semana passada, a gente acabou de ter um caso e a partir do programa CNPQ-SISB-SAAB a gente teve uma formalização do programa de cotutela entre o ITA e o KTH, uma coisa muito importante, tem muita perspectiva, isso mostra o grau de maturidade da cooperação institucional entre essas agências importantes, essas instituições de pesquisa muito importantes, então você vê como que as coisas podem se desenvolver e seguir avançando, parabéns aí, obrigado. Obrigada, Flávio, sem dúvida nenhuma, acho que outro transbordamento, isso é bem recente, por isso que eu não comentei, a Draciette também, ela é da oitava chamada, da sétima chamada, ela está lá ainda, que é recente, é ter conseguido em pouco tempo assinar a cotutela, colher aquele monte de assinatura, chegar para vocês no prazo da renovação, acho que é um super caso, ela moveu montanhas em três meses, eu sou testemunha disso. portas para os próximos, porque os próximos, para os próximos, exatamente. Corre atrás, já tem esse ambiente pronto. Exatamente, para os próximos o caminho está aberto, você ter dupla titulação, tanto na KTH quanto no ITA, e não precisamos falar que de toda a nossa estatística, o que tem enviado mais pesquisadores é a turma do ITA, e faz sentido por a gente ser bem focado na área da aeronáutica, mas eu também acho que tem gente do Brasil todo, esse é um dos objetivos, a gente dá capilaridade, diversidade, o sueco busca muito isso quando pede para a gente, a gente tem conseguido, mas eu também acho que a gente levou estrelas, o Gonzaga é uma estrela, a Emília, o Danilo, vários são amigos e eles estão fazendo muita coisa aí. Vamos seguir. Bom, a gente, eu comentei sobre o mecanismo lá de travel grants, de financiar uma semana na Suécia, o ano passado com esse mecanismo foram duas missões, tá? Uma em maio e outra em setembro. A missão de maio foi focada em pesquisadores, focados em inteligência artificial, aplicadas na aeronáutica, em outras também com desdobramentos, tá? E startups, tá? Com tecnologias de IA, com vários, diferentes tipos de tecnologia. A gente fez uma breve pesquisa também para entender o impacto dessa missão de uma semana no que tange a geração de projetos, projetos aprovados. E a gente tem boas notícias e a gente prova que é um excelente mecanismo, tá? A gente financiou, então, pesquisadores, a missão de maio, o Flávio era o convidado especial, estava com a gente, nós éramos para ter em nove, fomos em dezoito, muitos convidados especiais e aqui estão alguns resultados, tá? O professor Fredrick Reins já veio ao Brasil e em função de ter conhecido pessoas ali na delegação de maio, ele está planejando cursos de IA aqui para duas diferentes instituições do Brasil, tá? A gente, com o pessoal que estava na missão com o pesquisador, ele encontrou parceiros, escreveram um projeto, aplicaram na chamada Eureka Global Star, Nova FAPES, e foi aprovado. Se ele não tivesse ido, não teria encontrado o seu parceiro discutido, é isso que a gente pensa e já ter tido um projeto aprovado. Dois pós-docs da oitava chamada discutiram o projeto em maio do ano passado, tá? E foram aprovados e estão lá, né, na nova chamada indo para a Suárez para o ano que vem. O que mais? Também teve um projeto com parceiros que discutiram ali, que se conheceram, aprofundaram a discussão, né, que foi aprovado no Vinova Exchange for Apply AI, que é um programa de mobilidade da agência Vinova que permite que pesquisadores brasileiros possam ir para a Suécia passar três meses e pesquisadores suecos venham ao Brasil, tá? Isso está entre o pessoal da Chalmers e o pessoal da UNB do projeto do Sense Fun que está no âmbito do Ministério da Deveza, tá? O outro resultado na missão. O que mais? Dois pesquisadores relatam que estabeleceram uma parceria, discutiram o projeto e estão buscando financiamento aqui no lado brasileiro, tá? Sobre as startups, foram seis startups comigo na Suécia em setembro, o relato delas aqui, tá? Bom, primeiro que elas expandiram o seu network com empreendedores brasileiros, troca de experiência, a missão é boa para isso, né? Horário lá no ônibus, no trem, ninguém dorme, a gente conversa muito e também se diverte, tá? Eles foram, foi interessante para eles, na perspectiva deles, todos confirmam, Conheceram o ecossistema sueco de inovação, que é considerado muito sofisticado, a Suécia, ela é o segundo ou terceiro país mais inovador do mundo, segundo o Global Index, Vejo, sem dúvida nenhuma, foi excelente experiência. Eu acho que a que obteve mais resultados foi a Pixforce, tá? Sem dúvida nenhuma, Focado em visão computacional, é o objetivo deles, a tecnologia que eles trabalham, hoje eles estão com diálogo, né? Com o projeto com a Saab, e também eles foram selecionados pelo CineLip, que é o hub de inovação da ABB, e estão recebendo investimentos, treinamento, para acessar toda a rede da ABB, para desenvolver tecnologia aplicada, lá, né? Na ABB. O mês passado eles estiveram com a ABB na Índia, tá? Foi muito bom. Então, acho que eles estão colhendo muitos frutos lá da Suécia, em setembro do ano passado. A outra que eu tenho destacado também, é a Aquarela Analytics, que ela teve um projeto aprovado com a Scania, no Brasil, na Suécia, e atualmente está discutindo aí um projeto com a Saab. Ou seja, a gente está, por meio desse mecanismo, ajudando na internacionalização das nossas startups. Todas eram muito maduras, já scale-ups, não eram em early stage. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu não preciso falar palavras, o quão importante é internacionalizar as nossas empresas, essa experiência que eles estão adquirindo, e espero que isso seja muito mais frutífero ainda. Bom, sobre a conclusão aí do nosso pequeno estudo, tá? Eu acho que o programa é um programa integrado, dinâmico, com uma visão de longo prazo, sem dúvida nenhuma, começou lá em 2012, mais de 10 anos, e tem todo esse dinamismo e troca de experiência, desdobramentos para outras iniciativas do CNPq, e também apoio na definição de políticas públicas, como o Flávio muito bem falou. a gente pode observar a disseminação do conhecimento, o impacto do programa no nosso ecossistema, né? Vamos lá falar do laboratório do MAER, que anos depois virou um CPE, né? Juntamente com a Embraer, né? O Barinet, que é uma rede, é uma rede formada, ele não virou um centro virtual, mas ele é uma rede de ex-pesquisadores. Então, tem a Emília, tem o Cimine, que foi bolsista da chamada 3, tem o professor Vitor Denedri, que não foi bolsista, mas ele já teve seis bolsistas do grupo dele, do Lachip, de Santa Catarina, que foi à Suécia para o Link Shopping, e mais o professor Catalano de São Carlos. Eles são os líderes dessa rede, que tem trabalhado muito com o centro SAC da Suécia, quer seja em workshops, quer seja em competição, em cursos no Brasil, cursos na Suécia, então acho que é um desdobramento muito forte, e nada melhor liderar quem já esteve na Suécia, morou por um ano, conhece pessoas e conhece aquele ecossistema. E sem dúvida nenhuma, vários desses pesquisadores participam de projetos bilaterais, que são os dois por dois, onde tem a indústria. O caso da Emília, do professor Luiz Gonzaga, do Danilo e muitos outros. Sem dúvida nenhuma, esses ex-pesquisadores, eles formam a nossa comunidade bilateral, Brasil e Suécia, consigo acessá-los, conversar com vários, olha lá, a gente teve um bom nível de resposta, não teve mais, porque eu estava saindo de férias sem encerrar mesmo, senão eu continuaria ali no meu follow-up no LinkedIn, acho que eu conseguiria um índice ainda maior de respostas, mas daqui dois anos a gente vai fazer de novo, com certeza outros finds serão encontrados. Legal também colocar a visão da Saab, que o programa é fundamental para a colaboração deles, eles acham como uma máquina iniciante, quando convidaram vários pesquisadores para irem à Suécia e trabalhar inicialmente com universidades, com a supervisão de um pesquisador, de um dos pesquisadores do Cluster Tecnológico da Saab. É uma experiência muito gratificante com eles, tanto no sentido de conexão ainda maior para o Brasil, formação de rede, conhecer pesquisadores de ponta do nosso país em diferentes momentos de carreira e não somente em áreas tradicionais já estabelecidas na aeronáutica, como aerodinâmica, como em novas áreas do conhecimento como o grafeno. Tem sido muito importante para eles, eles relatam isso claramente. E com relação ao modelo, eu acho que a gente prova que ele é muito dinâmico, e a gente ter ofertado essa Travel Dreads uma semana pôde amplificar os resultados no sentido de ter aplicações de bolsas, novas conexões, novos potenciais de projetos de uma forma muito rápida surgindo no âmbito da cooperação. Eu acho que é um mecanismo muito importante também. Aqui, só falar o que a gente tem aqui de chamadas. Atualmente, a gente tem uma chamada aberta de Travel Dreads para startups de app. Fecha dia 28, 29 de novembro, está aberta lá, ali é o link. E aqui a gente tem, estamos aí aguardando a abertura da nona chamada de projetos de CTI, CNPQC sabe, vamos ver se conseguimos lançar até 28 de novembro. o ano passado a chamada foi lançada 23 de dezembro, então eu diria que novembro, dezembro ela está sendo lançada. Assim que ela for lançada, eu vou fazer um outro webinar com todos os detalhes, o apoio que a gente dá na conexão para todos vocês, tá bom? O que mais? Falar aqui sobre o nosso One-O-Meeting, que começou dia 6, tivemos um evento aqui em São Paulo com o KTH, Carolinske e várias universidades, Life Science e Engenharia trabalhando juntos em Inteligência Artificial e Machine Learning. Tivemos o 12º Workshop em Aeronáutica que a semana passada passou aqui, os efeitos, tá? No mesmo dia, em paralelo, teve o Workshop de Inteligência Artificial e Autonomous Systems, tá? O que mais? Hoje nós temos o nosso webinar, na terça-feira eu estou em Curitiba, existe um projeto que estou celebrando 10 anos, Smart City Concepts em Curitiba, foram três fases de projeto, eu estou lá juntamente com uma delegação sueca e os atores que participam, discutindo os resultados, os ativos e o futuro dessa relação aí. A semana que vem tem bastante coisa em Florianópolis, tem uma delegação sueca que vai estar aqui focada em aeronáutica no Cluster Aerospace de Florianópolis, lá que é a CERT, a Federal de Santa Catarina, tem o terceiro workshop do SC2C Aero, que vai ser 23, 24, na quinta e sexta, e tem o workshop do SAC Barinete, que vai ser na quarta e na sexta ele será híbrido, e o workshop do SC2C Aero, ele é presencial, tá? Se vocês quiserem saber mais informações, inscrições, é só olhar lá no nosso hot site do Anomite. O que mais? Outra oportunidade também, para quem quer colaborar com o Sué, se achar parceiros, existe uma plataforma, o SAC Brasil Collaboration, o B2MAT, que está aberta, esse é o link, lá tem muitos brasileiros e suecos, vocês podem marcar uma agenda virtual, uma reunião online, encontrar parceiros, tem pesquisador, consultor, SME, tá? Dos dois lados, e vai ter um evento presencial de matchmaking com o pessoal dessa plataforma, na semana que vem, em São Paulo, dia 23 do 11. Eu recomendo vocês dar uma olhada, se cadastrar, de repente pode ter um parceiro, acho que tem muita gente aqui, né? não só pesquisador interessado em um programa de pós-graduação, mas muito mais, que pode ser interessante para vocês, e é meu papel como parceiro aqui dessa iniciativa divulgar para vocês, tá? Aqui fica o meu contato, e acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre dúvidas, questões, e fico à disposição. Aqui estão meus contatos, eu sempre falo, vamos seguir o SISB lá no LinkedIn, todas as nossas iniciativas, novidades, a gente acaba postando muita coisa, mas em todo caso, também estou super à disposição para falar com vocês a qualquer momento. Perguntas? Alessandra, levantem a mão. Alessandra, está me ouvindo? Sim, quem está falando? É o Henrique Vila, Alessandra, estou aproveitando para me apresentar, para te conhecer, para conhecer os parceiros, estou aqui, depois, voltando ao CNPq, ver o Alessandra e o colegas depois de muito tempo, fiquei muito tempo longe do CNPq, servidor da casa de vários anos, mas tendo a oportunidade de voltar à casa agora depois de mais de 20 anos. Queria primeiro, além de me apresentar, obrigado, Alessandra, além de me apresentar, dizer que a satisfação, a satisfação de estar nessa empreitada, tenho o privilégio de acompanhar o colega Flávio Velami nessa empresa, empreitada, vocês estão há muito tempo trabalhando nisso, eu sei da importância do processo, já fui, já tinha a oportunidade de ficar um tempo no exterior, além de conhecimento, além de viver a cultura do setor, inclusive, é fundamental também as redes que a gente constrói. Eu fui, em 98, estive na cidade de Duke, na Duke University, em 98, em 99, e até hoje eu sou chamado para eventos da Duke, estou sempre com eles numa rede poderosa, depois de mais de 20 anos de permanência lá, portanto, você é a importância desse intercâmbio, inclusive. Dizer também sobre a alegria de ver vocês trabalhando com monitoramento, trabalhando com avaliação, trabalhando com follow-up, esse follow-up é fundamental. E como esse programa é um programa um pouquinho mais reduzido em relação a grandes chamadas que o CNP aqui produz, dá a oportunidade de você, tete a tete, acompanhar nesses egressos. Isso é fundamental, inclusive, para a sustentabilidade da iniciativa. É porque a gente está nesse momento, como você apontou, nós estamos aí com a nona chamada prontinha para lançar. Toda a parte, eu diria, operacional está encaminhada. A gente aguarda agora a determinação para poder garantir recursos para a chamada. Mas eventos como esse são fundamentais para a sustentabilidade da empreitada. Então, é fundamental que a gente possa investir, mas, sobretudo, avançar nessa pegada de monitoramento, de avaliação, plato senso, para que a gente possa garantir que as iniciativas têm respaldo, não só institucional, mas impactos importantes dentro do setor aeronáutico, não é que é um setor estratégico para o Brasil. E eu fico muito feliz nesse retorno, ver o esforço do CNP, que é também nesse setor aeronáutico. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. A gente, se Deus quiser, vai estar junto nessa empreitada da nona chamada, Alessandra. E muito legal estar com você também nessa iniciativa e te conhecer pessoalmente a partir dessa... Atualmente? Em boa hora, colocaram de pé. Muito obrigado. Ai, obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito, Henrique. Vai ser um prazer trabalhar com você. Já conheci tanta gente legal aí no CNPQ. E deixa eu te contar, semana passada eu apresentei, muito similar do que eu apresentei isso hoje para vocês, lá no workshop da aeronáutica, né? E o Osório Coelho, o diretor do MCTI, estava lá e fez uma pergunta para mim. Se eu tenho divulgado, se a gente tem conversado com outras empresas, né? Ah, sim, um dos objetivos é ampliar. Agora não é fácil, né? A gente já conversou bastante com a Erikson, estava aliando, né? A Erikson, a nova sociedade, acho que é quem conhece mais. Eu já divulguei para a Vale, para a Suzano, também gostaria. Hoje eu estou com um diálogo muito forte com a Klabin, que eu acho que é um excelente mecanismo, assim, a gente usar a mobilidade, bolsas, porque no final são pessoas, são pessoas que vão formar a rede e depois de algum, de alguma maneira elas se integram ainda mais, né? Com os desafios da empresa. Né? Eu falo colaborar entre dois países, não é, que é o centro disso, então é um mecanismo que eu indico muito para esses atores grandes, né? Que querem se inserir no sistema de inovação sueco e também a gente tem que usar nossas capabilidades aqui do Brasil, não podemos esquecer disso, né? Então é o vai e volta e aí você forma uma rede, você pode formar uma rede muito voltada nos desafios dessas grandes empresas. enfim, são desafios, você não sabe onde está o conhecimento, a capability que vai resolver, mas a gente precisa de redes globais trabalhando, né? Eu sempre indico, principalmente pelo investimento que você faz, o retorno que ela pode te dar, mas olhando o médio e longo prazo, que essa é a experiência da Saab, e isso é o legal, né? Então a gente tem que pegar, eu acho assim, na perspectiva de uma grande empresa, olhando o P&D dela, né? Seus desafios, no médio e longo prazo, acaba saindo um programa pequeno desse muito bom, né? E, Alessandra, você me permite só complementar, além da importância do setor aeronáutico, né? Para a economia brasileira, o Brasil hoje é uma das lideranças nessa área, com a nossa Embraer, é importante também ressaltar que para a defesa, o cheio da defesa, o sistema de defesa nacional, uma iniciativa como essa, ainda que seja numa escala reduzida, em relação ao que poderia ser, né? É fundamental para a defesa, então, quer dizer, o potencial desse programa é muito grande, né? Para diversos setores de interesse da economia brasileira e da missão estratégica do Brasil no planeta, né? Portanto, louvo demais a iniciativa, espero poder contribuir de alguma forma, enquanto estiver no CNPq, para que a gente possa, não só implementar essa nona chamada, mas também, quem sabe, um pouquinho mais de escala. Fala no programa. Alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade de levantar a mão a abrir o microfone. Olá, tudo bem, Alessandra? Estão me escutando? Alô? Estou te ouvindo, sim, estou te ouvindo bem. Está me escutando, Henrique? Estou te ouvindo bem. Ah, certo. Olá, tudo bem? Oi, José. Prazer. Eu sou, você me conhece, não sei se você me conhece, mas eu sou o José, eu fiz meu doutorado na Universidade de Uppsala, né? Ah, legal. Eu vim para cá, para a Suécia em 2016, certo? E fiz o doutorado em Física Computacional. Em 2020, eu finalizei o doutorado e iniciei um pós-doutorado em Inteligência Artificial com o professor com o professor Frederic Hems, na Universidade de Linshopping. Que legal. Ele durou por dois anos, foram dois anos de pós-doc, né? E eu, agora eu estou em Uppsala, estou como visitante, não estou como bolsista nem nada, porque para algumas posições de professor assistente, também de pós-doc, estou aguardando. Eu queria saber se essas chamadas, tem chamadas que incluem pós-doc também? As próximas chamadas que vão abrir? Sim, toda chamada nossa geralmente são sete bolsas para pós-doc, tá? E três bolsas para sanduíche, tá? Toda chamada. Ela, é esse o conceito. Inteligência Artificial aplicada na aeronáutica é uma das áreas target, tá? Na chamada, sétima, foram dois aprovados, na chamada oitava foram quatro em Inteligência Artificial, tá? Certo. Então, é foco sim. Tá, legal. E geralmente as universidades têm uma certa flexibilidade ou precisa ser necessariamente as universidades envolvidas dentro do programa? Não, todas as universidades, institutos, todas estão cadastradas, né, Flávio? Todas, depende muito mais, assim, ó, quando abrir a chamada, a gente sempre diz, assim, a gente tem um formulário lá que você preenche, se você não, se você já tem um orientador, um host, é mais tranquilo, mas você precisa ter um supervisor da Saab que vai olhar o seu projeto e vai dar um de acordo, vai te dar uma carta, tá? Obrigatoriamente, tá? Porque o programa em parceria com a Saab, a gente tem uma bolsa do CNPq e a Saab complementa 50% o valor da bolsa, tá? Então, sem a carta e a supervisão da Saab, não vai ser elegível, né? Isso é titular na chamada. E geralmente o projeto vem da Saab ou eu escrevo o projeto e aí entro em acordo? A proposta vem geralmente? Geralmente vem do pesquisador, Tem muitos pesquisadores que já tem algum relacionamento com essas, essa colaboração já antiga, por exemplo, na área de radar, já vem muita coisa que vai escalando, na área lá do La Chip, com a Alin Shopping também, né? que é sistema de atuadores na aeronáutica. Agora, a Saab está sempre aberta, né? A área do trafico começou do zero, já tem dois ali nessa chamada que foram aprovados, são exemplos, tá? Mas pode partir de vocês, a gente tem um canal para isso, tem um formuláriozinho para encher e a gente conversa, eu tenho uma pessoa na Saab que coordena, que coordena todos os clusters tecnológicos e verificam se ele tem interesse ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. certo. Tá, certo, certo, é porque eu moro em Uppsala, então seria mais interessante na região de Estocolmo, o KTH no caso, ou Uppsala, na Universidade da Uppsala. Sem problema nenhum. Mas é isso, pronto. E com relação também à empresa, a empresa, ela precisa ser necessariamente uma empresa, as aplicações com empresa precisam ser empresas no Brasil ou podem ser empresas na Suécia também? Com a Saab. Sempre com a Saab. Porque o programa é cofinanciado com ela. Pós-doc é. De pós-doc é. É porque tem as outras chamadas. Mas as chamadas para as chamadas vinculadas a empresas também tem vinculado a empresa, não? Não é só de pós-doc, tem outros tipos de chamada. É que a gente está... Oi, Flávio? Ele deve estar falando das visitas curtas, né? Porque aí pode ter representantes de empresas de startups. Exatamente. Isso. nas visitas curtas a gente tem um comitê, né? Eu, CNPq e a Saab, às vezes a Saab pede opinião de outros, porque aí na visita não é só com a Saab, né? A gente quer muito coisa mais, né? Do que isso, né? Mas, sem dúvida, o Cora acaba sendo a Saab, tá? Mas a gente... Vou te dar um exemplo. na semana passada a gente estava com pesquisadores de IA, né? Então, teve Saab, teve Ericsson, fomos na KTH, no Digital Futures, acho que você conhece, fomos na Link Shopping ali com o grupo do Wasp, do Fredrick Hines, teve gente que foi na Scania, teve gente que foi... teve reunião com a Volvo, então vai desdobrando, né? O Cora é Saab, mas depois eu com o grupo a gente vai montando uma agenda com o máximo de visitas possíveis que seja interessante conhecer pesquisadores que pode sair muitas ideias e também com empresas que são ou associadas do SISB ou próximas de alguma forma, tá? Então, é assim que a gente trabalha, tá? Tá certo. Muito obrigado. A cidade de VoiceDoc, especificamente, a chamada ainda não lançou, mas a gente espera lançar em breve, mas eu poderia de imediato recomendar você dar uma olhada na chamada anterior, a 72, 2022, porque isso eu posso dar o spoiler que não vai ter muita diferença. Então, a forma de submissão, a estrutura, que tipo de documento e aí adiantar essa questão do contato com a SAB, quanto antes você adiantar, fica melhor para você poder fazer esse diálogo, né, se possível, e evoluir para uma questão mais madura de projeto. A gente sempre tenta deixar a chamada aberta o máximo possível, bem mais do que o regulamentado aqui, para a pessoa ter um tempo de formular, né, de conversar com o parceiro e conseguir construir alguma coisa sem ser uma correria muito grande. Então, mas poder se antecipar é bom. Tá certo. Muito obrigado, Flávia. Então, a gente manda em contato. Prazer, com certeza. O que mais? Alguém mais tem perguntas? Não? Ah, então tá ótimo. Ó, vou dizer que foi um grande prazer aí conhecer vocês. Muito legal aí sua dúvida, bem pertinente, viu, José? Henrique. Demais te conhecer ao vivo, né? Não só trocando e-mail e estamos juntos aí no desafio da próxima chamada. Esperamos novamente ter muitas aplicações e muitos bons projetos aí para essa rede, tá? Ó, o Flávio tá colocando contato, meu contato. Vocês vão receber essa apresentação. Logo mais, a Maria manda pra vocês. também nosso webinar vai estar no nosso canal do YouTube. Foi um prazer aí conversar com vocês, viu? Super fim de tarde, tá? Satisfação. Alessandra, até breve. Colega, até breve. Até. Um abraço a todos. Tchau.